Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, nós vamos aproveitar essas tiras aqui de tecido pra fazer uma peça super útil aí pra sua casa. E pra você também vender ou mesmo presentear os seus amigos e familiares. Essa peça aqui é útil em todos os lares. Então, vamos lá! Pra começar, eu vou pegar aqui uma folha pra fazer o meu molde. Vou utilizar um pratinho. Aqui, esse meu tem a medida de treze e meio de diâmetro. Tá? O que que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui embaixo na folha pra poder aproveitar essa folha depois pra outras coisas. Vou riscar. Aqui dando a volta. Risquei. Aqui, eu vou subir três centímetros. Vou colocar aqui pra riscar. Três centímetros. Aqui, eu vou subir nessa parte reta até encostar aqui na minha parte mais larga, né? Que você coloca a régua retinha nesse risco e vem até essa parte mais larga e risca. Aqui é a parte mais larga do... Mais distante desse meu círculo e risca. Tô dessa forma. Então, aqui de cima e embaixo tem dez e meio. E aqui, daqui até aqui ficou com treze e meio desse risquinho, de um até o outro. Que eu vou cortar embaixo. Vou subir. Aqui, olha, eu dobro, né? Que essa parte de cima... Pra não correr risco de sair fora do centro. Então, eu dobro encostando aqui na lateral. E coloco. Esse daqui é o meu molde. Esse, eu vou cortar duas vezes e vou deixar a margem de costura. Aqui está sem margem de costura. Então, eu vou riscar duas vezes essa medida aqui. Aqui embaixo, eu vou fazer um leve arredondado. Bem leve mesmo. Só pra tirar essa quina. Tá? Vou cortar duas vezes. E vou cortar também uma tira com vinte e quatro por sete. Vou estruturar e cortar uma vez no tecido de forro. Aqui, eu vou utilizar o nylon acoplado, que é essa espuma, tá? Aqui, com a camada de tafetar. Tem lugar que conhece também como nylon dublado. Que eu vou utilizar ele. Então, eu vou riscar. Esse meu molde. Se você não tiver esse material aqui, você pode utilizar a manta resinada também. Vou riscar essa parte duas vezes. Deixando a margem de costura. E uma vez aqui no vinte e quatro por sete. E uma vez aqui no vinte e quatro por sete. Aqui eu já cortei essas partes. Agora, eu vou entrar com essas tiras. Todas essas minhas tiras aqui tem três centímetros de largura. Se você não quiser trabalhar com as tiras de tecido, não tem problema. Você pode colocar aqui um tecido inteiro. Agora, eu vou pregar essas tiras aqui nessa parte. Pra depois recortá-las. E cortar uma vez também no meu tecido de forro. Aqui, eu começo colocando o meu tecido. Dessa forma. Até lá em cima, né? Pra cobrir ele todo. A primeira tira, a gente sempre costura ela toda. Pra ela não sair do lugar. Aí, depois eu venho intercalando com as outras. E venho até aqui em cima. Então, eu coloco frente com frente. Viro. E venho intercalando aqui com as minhas estampas que eu já tenho. Aqui eu já preguei. As tirinhas dos meus tecidos. Aqui tiveram algumas que ficaram mais largas. Outras mais estreitas. Mas é porque eu aproveitei os restinhos do tecido que eu tinha. Aqui eu peguei um outro tecido. Um ultra tricoline também. E vou posicionar essas minhas tirinhas aqui. Pra costurar. Se você quiser, você já pode recortar tudo no tamanho ali do seu molde e costurar. Eu prefiro fazer dessa forma. E vir recortando depois de costurado. Porque eu acho mais fácil. Aqui eu vou alfinetar todo mundo. Aqui não dá, né? Fica pequeno. Mas assim dá. Nessa daqui a costura é um pezinho de máquina. E nesse daqui eu vou costurar onde eu risquei a caneta. Aqui eu vou costurar. E vou deixar uma abertura. Pra desvirar as minhas peças. Aí, se você gosta dessas peças que a gente utiliza todos os nossos retalhos. E quer aprender mais dicas de como utilizar melhor aí. Já comenta aqui. Eu quero mais peças com retalhos. Que eu vou trazer mais pra vocês. Esse primeiro eu já costurei. Deixei uma abertura. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesses outros. Aqui eu faço um leve arredondado, né? Aqui na parte de baixo. E venho costurando. E aqui eu deixo a abertura também pra desvirar. Corto também essas pontinhas. Já picotei os dois. Vou desvirar. Usa aqui a minha agulha de tricô pra acertar os cantinhos. Aqui eu vou passar pra acertar os cantinhos. Aqui eu vou passar pra acertar os cantinhos. Acertar essas costuras. Já dobrando aqui pra dentro onde vai ser fechado. Eu acabei me esquecendo de colocar a minha etiqueta, então, vou colocar ela agora. Mas, caso você vá utilizar a etiqueta, você coloca ela antes de pregar no seu tecido de forro, pra não ficar aparecendo a costura da etiqueta, tá? Aqui é porque eu me esqueci mesmo. Eu coloco um pedacinho de fita dupla face pra colar ela no lugar onde eu quero costurar. Vou colocar ela aqui assim. Nessa altura. Aqui do meu, de cima pra baixo, ficaram três centímetros e meio. Quatro e meio. Vai dar cinco. Deixa eu chegar um pouquinho mais pro lado. Aqui, eu já preguei a minha etiqueta, eu coloquei uma linha no tom amarelo, clarinho, que dá pra eu costurar aqui dos dois lados. Agora, eu marco aqui o meu meio. Eu vou colocar só um alfinete. Se você quiser, você pode passar um giz também, pra marcar o meio ali da sua peça, aqui na parte de baixo. Marco o meio aqui também, do outro lado. Bem nessa faixinha, vou marcar o meio. De um lado e do outro. Aqui, eu ainda não passei um pesponto fechando a minha peça não, ainda tá aberto. Vou passar só um pesponto aqui nessas laterais. Agora, eu vou colocar uns clips pra facilitar. Como que eu faço? Eu venho aqui, coloco meio com meio, né? Alfinete com alfinete. Posso tirar esse alfinete aqui. E ir colocando. Aqui, ele vai fazer essa leve curva. E vai vir até aqui. Ele vai fazer uma curvinha e vem até aqui em cima. Dessa forma. Aqui, eu vou costurar. Aqui, eu levanto e venho virando. Então, você levanta um pouquinho o seu calcador e faz a curvinha. E dá um retrocesso e vem costurando, dando a volta. Costurado de um lado. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou encontrar alfinete com alfinete, que vai tá no meio, né? E vem distribuindo. Rosa, de onde você tirou isso aqui? Ideias da minha cabeça, gente. Isso aqui, você não vai ver em qualquer... Isso aqui, você não vai ver em nenhum outro lugar. Essa peça desse jeito. Isso aqui, eu imaginei e pensei, será que dá certo fazer isso aqui de tecido? Porque eu já vi essa peça de metal, dessa forma. Acredito que depois de pronto, muita gente vai se lembrar dessa peça aqui. Ela de metal tem, de plástico também tem, de acrílico, né? De tecido, eu nunca tinha visto. Mas eu pensei, será que dá pra fazer? Deve dar. Nada melhor do que colocar em prática, né? Pra ver se as nossas ideias estão batendo bem. Aí, aqui eu venho costurando. Nesses cantinhos, eu levanto a peça. Aqui eu levanto um pouquinho o calcador, dou um pontinho e venho virando. A agulha que eu estou utilizando aqui é a agulha número 16. E aqui eu costuro, venho emendando os tecidos e ao mesmo tempo fechando aquela abertura por onde nós desviramos a nossa peça. Eu puxo. Aqui eu dou um processo, venho costurando. E pra mim, na parte, eu comecei. Cortar esses excessos de linha. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Quem aí acertou, já me fala aí, quem descobriu o que que era isso aqui durante o vídeo, me fala. Veja só como que ele ficou aqui por dentro. Uma peça fácil de fazer, que gastam poucos materiais. Agora, Rosa, me fala pra que que serve isso? É um porta guardanapos, pessoal. Um porta guardanapos de papel. Aqui você coloca o seu guardanapo e coloca ele lá na mesa. Ele fica em pézinho dessa forma. Veja só, que lindinho que ele fica. Aqui eu coloquei poucos guardanapos, mas você pode colocar ele bem cheio se você quiser. Esse daqui é aquele tamanho menor, então, ele tem um espaço aqui na lateral pra você colocar aquele guardanapo em um tamanho maior também. E aquele outro tamanho aqui é um pouquinho maior do que ele. Veja só os detalhes da nossa peça. Uma peça linda, bem delicada, pra decorar ali a sua mesa de Natal. Você pode fazer em outros temas também. Igual eu falei aqui, eu coloquei os tecidos que remetem à época natalina. Mas você pode utilizar em várias outras estampas, ou mesmo um tom mais neutro, pra combinar aí com a sua toalha de mesa, ou outras coisas mais. O que que você achou? Você já havia visto em algum lugar um porta guardanapos nesse modelo de tecido? Comenta aqui. Eu acredito que não, porque esse daqui eu tirei da minha cabeça mesmo. E eu acho que deu certo. Veja só. O que que você achou? Ah, e se você não viu ainda, aqui no canal tem uma playlist inteirinha só de peças para o Natal. Então, eu vou deixar ela aparecendo aqui no final do vídeo, pra você assistir e fazer aí alguma peça que você ainda não tenha feito. Então, se você gostou desse modelo de hoje, já comenta aqui, que eu vou adorar saber a sua opinião. E se você quer aprender mais modelos diferentes de peças, aproveitando os seus retalhos, peças originais, pra você decorar, vender, presentear. Comenta aqui, eu quero mais peças de decoração, que eu vou trazer mais pra vocês. Eu espero que você tenha gostado dessa peça de hoje. É uma peça muito útil, igual eu falei, uma peça útil em todos os lares, pra você deixar ali na sua cozinha, ou mesmo na mesa, pra facilitar, pra tirar ali o guardanapo. Veja só, que pecinha mais linda que ficou. Eu amei o resultado, espero que você também tenha gostado. Não deixe de comentar aqui, porque o seu comentário é muito importante. Veja só aqui como que ela ficou do outro lado. Lembrando que aqui eu utilizei o nylon acoplado. O nylon acoplado, ele é mais fininho. E ainda assim, ele ficou em pézinho dessa forma, tá? Então, se eu tivesse utilizado aqui a manta resinada, ele ficaria mais firme ainda. Porque o nylon acoplado, ele é bem fininho. Mas deu certo com o nylon acoplado, tá vendo? Eu gostei do resultado dele. Outra opção também é colocar aqui dentro um papelão, ou mesmo um pedacinho de EVA, pra ficar mais firme. Mas eu gostei desse resultado, dessa forma. Me fala aí, o que que você achou? Essa flor aqui também, esse lugar americano, eu já ensinei a fazer aqui no canal. Tem a aula dele, também está na playlist Peças de Natal. Então, ela vai ficar aparecendo aí, se você quer aprender essa e outras peças mais. Fica comigo até o final do vídeo. Um beijo, e eu te vejo na nossa próxima aula. Fiquem com Deus! E este mês, o Projeto Bolsa Casinha tem atualização. Isso mesmo, na verdade, todos os meses tem uma aula nova. Aqui nós já temos a Bolsa Mochila, que é a aula do mês dezembro de 2022. Essa peça está toda linda, todas as peças foram feitas na máquina doméstica. Já temos a Bolsa Casinha, onde eu te ensino a modelagem, a confecção, passo a passo de toda essa peça. Temos também a Bolsa Cúpula, com molde dela em três tamanhos diferentes. Essa é a Bolsa Tamanho G. Ela pode ser utilizada também como uma mini mala de viagem. E essas são as bolsas do Projeto Bolsa Casinha. Essa é a Bolsa Casinha. E temos também a Bolsa Mochila. Uma bolsa linda para você fazer e vender bastante aí no seu ateliê. Ela é uma mochila, está vendo? Pode ser utilizada como uma mochila de viagem também, uma bolsa de viagem, porque ela é muito espaçosa. Tem vídeo aqui no canal demonstrando toda essa bolsa, toda essa do Projeto Bolsa Casinha, e toda essa Bolsa Cúpula também. E tem o bônus, a aula de aplicação, onde você aprende a criar paisagens aí na sua casa, utilizando apenas os retalhos que você já tem aí na sua casa. Uma aula completa de aplicação, esse bônus de aplicação para você fazer aí na sua casa, e mais vários projetos de Bolsa. Isso mesmo. Aqui no total serão 24 projetos diferentes. Já temos três aulas disponíveis, mas a cada mês teremos atualização nesse projeto. E você quer participar do Projeto Bolsa Casinha? O link de compra está aqui na descrição. Você paga somente uma vez e tem acesso à plataforma durante dois anos. Nestes dois anos, você terá acesso a 24 aulas diferentes, sendo postadas uma a cada mês. Então, já tem três aulas. Se você entrar agora, você já vai ter acesso a todas essas aulas. Tem um molde para você imprimir aí na sua casa. E todas as peças são feitas na máquina doméstica. São passo a passo bem detalhados para você que está iniciando na costura conseguir fazer a sua peça aí na sua casa também. Então, não perde a oportunidade e aproveita o valor do mês de dezembro. Em janeiro, com nova atualização de aula, terá atualização também no valor do Projeto Bolsa Casinha. Então, se você gosta de confeccionar as suas bolsas, quer aumentar o seu faturamento, não perde o tempo e vem logo fazer parte desse projeto. E eu te espero lá. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail ou deixar aqui nos comentários, que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Um beijo e eu te vejo lá no projeto.